Diga quem você é, me diga Me fale sobre a sua estrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser só mais um bonitinho Nem transparecer consciente, inconsequente Sem se preocupar em ser adulto ou criança O importante é ser você Mesmo que seja estranho Seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro Mesmo que seja estranho Seja você Mesmo que seja Mesmo que seja Estranho seja Seja você Oh, oh, oh